No livro do profeta Jonas No versículo, no capítulo 2, aleluias, no versículo 7 A você que nos acompanha através do canal Ebenezer Que a graça do Senhor alcance o seu lar através do Instagram também Que a graça do Senhor esteja com vocês Amém O livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 7, diz assim Quando em mim desfalecia a minha alma Eu me lembrei do Senhor Repita comigo Eu me lembrei do Senhor E entrou a ti a minha oração No templo da tua santidade Amém Toma os seus lugares em nome do Senhor Jesus Lavado seja o nome do Senhor Quando se fala Do profeta Jonas Primeira coisa que vem a nossa cabeça É a palavra desobediência Quando se fala do profeta Jonas O que vem a nossa mente Também É covardia E quando se fala do profeta Jonas E quando se fala do profeta Jonas Também vem a minha mente A palavra Senhor dos exércitos Quando o Senhor Quando o Senhor Chamou a Jonas e disse Jonas Desce a Nínive Porque é necessário Que se pregue aquela cidade A palavra vai nos dizer A palavra vai nos dizer Que Jonas Fugiu da presença De Deus A palavra diz Que ele se levantou Para fugir Diante da face do Senhor Para Tarsis E quando a gente vai estudar Esta palavra A gente Tenta se perguntar A gente tenta entender Por que que Jonas Deixou de ir para Nínive Para poder ir para Tarsis Nínive estava a 900 quilômetros De onde Jonas estava E Tarsis estava A 4 mil quilômetros De onde Jonas estava A primeira coisa Que eu aprendo Nessa fuga de Jonas É que tem muita gente Deixando de pregar Para quem está perto E querendo pregar Para quem está longe Aleluias Era mais fácil Jonas obedecer ao Senhor E ir para Nínive Que estava perto Mas ele queria fugir Do Senhor Talvez para pregar Lá em Tarsis E a palavra nos diz Que Jonas comprou Aquela passagem E entrou naquele navio Você entende Que por muitas vezes Quando nós tentamos Fugir da presença De Deus Quando nós queremos Fazer aquilo Que Deus não nos mandou A gente não se importa Com o preço Que nós vamos pagar Pastor divino Aleluias Porque o preço Que a gente paga Pela desobediência Para nós É pouco Mas quando é Para a gente pagar O preço Da obediência A gente pensa Duas vezes E pensa Que vai estar caro Eu vou te explicar Melhor Quando nós Estamos sujeitos Quando nós estamos Quando nós somos Acionados A obedecer a Deus Quando se diz Na obra do Senhor Quando se diz Respeita a obra do Senhor A gente pensa Duas vezes Em colocar Amor no bolso Aleluias Mas quando se diz Respeito Da gente fazer As nossas Próprias Vontades Naquilo que não É o pão A gente não Se importa Com o preço Eu quero te dizer Que o maior preço Já foi pago Por ti Aleluias Foi um preço Incomparável Foi um preço Impagável Que foi pago Por ti Um preço Que foi pago Para que você Estivesse aqui Hoje sentado Ouvindo essa palavra E ouvindo os louvores Que foram entoados aqui E você as vezes Não entende Que esse preço Foi tão caro Que você nunca Vai conseguir pagar Aleluias E Jonas Comprou aquela passagem E entrou no barco Mas o versículo 4 Vai dizer Que o Senhor Mandou ao mar Um grande vento E fez-se no mar Uma grande tempestade E o navio Estava Para se quebrar Aleluias Olha o preço Que a desobediência Nos traz Jonas estava Dentro do barco E a palavra de Deus Diz que o Senhor Mandou um grande vento Ao mar E o barco Estava para se quebrar Se a gente Traz esse versículo Para a nossa vida Hoje em dia O barco É a nossa casa O mar É a nossa vida E o vento É a tempestade Missionária Você entende Que muitas vezes A tua vida Está indo No rumo Tão tranquilo Em águas Mansas Tranquilas E do nada E do nada Vem uma tempestade Começa a balançar O barco Ou começa a balançar A tua casa E você não entende O porquê Daquele vento Está sobrevindo Sobre a tua casa Está prestes A quebrar A tua casa E partisse ao meio A tua família E você não entende Senhor Mas porquê Que esse vento Sobreveio sobre mim Aleluias Talvez o preço Da desobediência Esteja dentro Da tua casa E você ainda Não percebeu Aleluias Mas Senhor Eu venho a tua casa Todos os domingos Todas as terças Todas as quintas Mas Senhor Eu prego a tua palavra Mas Senhor Eu louvo a tua palavra Mas o preço Da desobediência Ainda está instalado Na tua casa Mas eu quero te dizer Que o vento Que o Senhor Mandou naquele barco Não quebrou o barco E a tempestade Que está sobre a tua vida Não vai quebrar A tua casa Porque o Senhor Ordena Mas Ele também Tira a tempestade Aleluias Eita Deus maravilhoso Então temeram Os marinheiros E clamavam Cada um Ao seu Deus Se a gente volta Um pouquinho Ainda no chamado De Jonas Por que será Que Jonas Se acovardou E não foi Para Nínive Pregar naquela cidade Que era Uma cidade Corrupta Uma cidade Pecadora Uma cidade Idólatra Senaqueribe Ele pegava O povo E destroçava Arrancava Braços Arrancava Pernas Torturava Queimava A missionária Mas a palavra Nínive Pastor Roberto Significa Bela Aleluias E a palavra Do Senhor Vai dizer No final Do livro De Jonas Que naquela Cidade Tinha 120 mil Pessoas Que não Sabiam Distinguir O que era O braço Esquerdo Do braço Direito Aí você Entende Por que Que o Senhor Pediu a Jonas Para ir pregar Para aquela cidade Porque dentro Daquela cidade Idólatra Tinha 120 mil Que precisavam Da misericórdia De Deus Aleluias 120 mil Que precisavam Da misericórdia De Deus E o Senhor Está dizendo Para nós Essa noite Se eu te mandar Vá Tem muita gente Fugindo do teu Ministério Tem muita gente Não querendo mais Falar o nome Do Senhor Tem muita gente Não querendo mais Vir a casa Do Senhor Aleluias Para você Que está se sentindo Fraco Eu deixo para você Jeremias 29 Jeremias disse Para o Senhor Não falarei mais O teu nome Aleluias Mas antes De terminar O versículo 9 A palavra de Deus Vai dizer Que ardia Dentro dos ossos De Jeremias Um fogo Aleluias Pregador Me explica Melhor Esse versículo Eu quero te dizer Que quando você diz Não vou mais A igreja Vai Não vou mais Pregar Vai pregar Não vou mais Louvar Vai louvar Não vou mais Para a casa Do Senhor Vai para a casa Do Senhor Porque quando você Pensa em desistir Tem um fogo Ardendo Dentro dos teus Ossos Quando o Senhor Te chamou Ele colocou Esse fogo Dentro dos teus Ossos E quando você Pensa em parar O fogo Começa a acender Aleluias Por isso que Quando você Chega no domingo E fala Eu não vou Para a casa Do Senhor Das seis horas Da tarde Você começa A se vestir Aleluias Sabe por que Pastor divino É porque o fogo Começou a esquentar Dentro dos teus Ossos Ei eu quero Te dizer Se você está Pensando em parar A chama Está ardendo Dentro de ti Aleluias Então quando Jonas tentou Fugir da face Do Senhor Aquele fogo Começou a esquentar Dentro dele Só que o fogo Que começou a esquentar Dentro de Jonas Vem de uma forma Diferente Deus primeiro Provou a Jonas Do que ele era capaz Do que o Senhor Era capaz com ele E Jonas Tentou se esconder Lá no fundo Do navio Mas ele esqueceu Que a palavra Do Senhor Fala que Aonde eu for Tu me acharás Se eu for Lá no fundo Do abismo Tu estarás lá Se eu for No fundo Da caverna Tu estarás lá Aleluias E se Jonas Foi no fundo Do barco Jesus também Estava lá Aleluias E a palavra Diz que os Marianos Começaram a temer Por causa Que a tempestade Estava naquilo E vai nos dizer Aqui na palavra Que eles começaram A jogar Todas as suas Fazendas Fora Todas as suas Mercadorias Que estavam Dentro do barco Os marieiros Começaram a jogar No mar Para tentar Aliviar o peso Daquilo ali Porque eles achavam Que o que estava Fazendo balançar Aquilo ali E com o vento Que estava tão forte O barco Iria afundar Então vamos jogar Aquilo que tem Precioso fora Para ver se acalma A tempestade Aleluias Você me entende Que está precisando Jogar algo Que está fora Para que a tempestade Passe Aleluias Tem algo dentro De ti Que para você Parece valioso Mas que é necessário Jogar fora A tempestade Só vai passar Quando o motivo Dela For jogado fora Aleluias Eu não sei Qual o motivo Da tua tempestade Eu sei da minha E cada dia que passa Eu estou tentando Jogar cada coisa Mais fora E cada dia que passa Eu vou jogando Um pouco mais E assim a tempestade Vai passando E vai se acalmando Porque o dono Da tempestade Tira a tempestade O dono Da aprovação Tira a aprovação O dono Da angústia Tira a angústia O dono Do medo Tira o medo O dono Da felicidade Traz a felicidade O dono Da promessa Faz com que Ela se cumpra Na tua vida Aleluias Talvez esteja Faltando Apenas você Pensar O que está Atrapalhando Da tua bênção Chegar E o mestre No versículo 4 Eles estão dizendo Ei Jonas Invoca aí O teu Deus Aleluias Deus faz Até o inimigo Reconhecer Que ele é Deus As tuas provações Sabem Quem é Deus Mas muitas vezes Você mesmo Não sabe Quem é Deus Aleluias Invoca Jonas Mas aí o teu Deus Quem sabe Ele se lembra De nós E dizia Cada um Ao seu companheiro Vinde Olha só Quando nós Tentamos fugir Da presença Do Senhor Quando nós Tentamos fugir Daquilo que o Senhor Nos impôs E do chamado Que Deus fez Para a gente Não adianta Tudo vai corroborar Para que caia Em você Aquele chamado Se você foi chamado Para louvar Louve Se você foi chamado Para pregar Pregue Se você foi chamado Para evangelizar Evangelize Se você foi chamado Para servir Sirva Porque você pode até fugir Mas uma hora Vai chegar até você E eu vou te explicar Dentro da palavra E depois que eles descobriram Que Jonas estava ali Falou Jonas invoca aí O teu Deus Aí eles pensaram Vamos fazer o seguinte Vamos sortear Aqui entre nós Para ver qual de nós Vai ser lançado no mar Entendendo o passo Agrimar O que a palavra vai dizer E dizia a cada um Seu companheiro Vinde Lancemos sortes Para que saibamos Porque causa Nos sobreveio Este mal E lançaram as sortes E a sorte caiu em quem? Vocês não estão lendo Bíblia não A sorte caiu em quem? Aleluia Não adiantou fugir Não adiantou fugir Pastora Bia Fizeram ali Uma espécie de Paroímpa Que caiu em Jonas Não adianta fugir Do teu chamado Não adianta fugir Daquilo que foi Feito para ti O chamado do auxílio a César Não é o mesmo chamado Do pastor divino O chamado do pastor divino Não é o mesmo chamado Do apóstolo Roberto O chamado De quem está sentado Aqui em cima Do altar Não é o mesmo chamado Para quem está sentado aí Mas isso não significa Que quem está sentado aí Não tem o chamado Para ficar sentado aqui E quem está sentado aqui Não tem o chamado Para voltar Para sentar ali Porque é Deus Que determina As nossas vidas E lançaram a sorte Caiu em Jonas Declara-nos agora Por que razão Não sobreveveu esse mal Jonas Qual é a tua ocupação De onde tu vem Qual é a tua terra Jonas E de que povo tu és Jonas Diz Eu sou hebreu E eu temo ao Senhor Deus do céu Que fez o mar E a terra seca Quando Jonas Disse isso Aqueles homens Se encheram Diz a palavra de Deus De grande temor Primeiro Eles queriam saber Que se Porque Jonas Se Jonas Servia a Deus Temia a Deus Por que que Jonas Tinha feito aquilo E por que que Jonas Tinha escolhido Aquele navio Vocês entendem que Quando nós Deixamos de dar O nosso testemunho Muitas pessoas São afetadas Vocês entendem que Por causa de um Jonas A tripulação Toda pereceu Aleluia A palavra de Deus A palavra de Deus Vai nos dizer que A oração de um justo Tem muitos seus efeitos Mas a desobediência Mas a desobediência de um Mexe com toda A tripulação Às vezes A nossa casa Está tão perturbada Por causa da desobediência De um Mas eu quero te dizer Que esta noite Que a misericórdia De Deus Está sobre Nossas vidas E se as coisas Estão agora Sobre tempestades Uma hora Vai passar Mas é necessário Reconhecer Onde é que está O erro Reconhecer O que está impedindo Chegar até lá em cima Porque está tendo Alguma coisa Que está impedindo Porque o acesso É livre E Deus está dizendo Para alguns aqui Essa noite Tenha um acesso Livre Tire a barreira Que está Impedindo você Subir Por isso que Muitas vezes Você está se sentindo Estagnado Você dá um passo Para frente E dois para trás E você não entende Por que eu não consigo Progredir Por que eu não consigo Prosperar Por que eu não consigo Avançar E Deus está dizendo Para você Essa noite Tire o impedimento Aleluias Eu sou o hebreu Disse Jonas Então eles se encheram De grande temor E disseram Por que fizesse isso Sabiam que os homens Que fugiram Diante da face do Senhor Porque ele tinha Declarado E disseram a Jonas Que te faremos Para que o mar Se acalme Jonas diz Levantai-me E lançai-me Ao mar E o mar Se aquetará É necessário Reconhecer o erro Jonas ali Naquele instante Ele reconheceu Que o mal ali Era ele Que o problema Daquela tempestade Era ele Mas muitas vezes Nós queremos Jogar a culpa No outro Aleluias Senhor Foi a mulher Que tu me deste Já começou Lá atrás Querendo jogar A culpa No outro Aleluias Mas eu estou Assim Eu estou fraco Assim Porque o irmão Não me deu A paz Do Senhor Mas eu Não louvo Mais Porque falaram Que a minha Voz É feia Aleluias E a gente Tende a jogar A culpa No outro E Jonas Reconheceu Ali Que era ele O problema E falou Levantai-me E me lance No mar Que a tempestade Vai se acalmar Você entende Que quando você Reconhecer Que o problema De dentro De você É você mesmo Quando nós Reconhecemos Que o erro Somos nós Mesmos A nossa mente Começa a se abrir E as coisas Começam a caminhar Deus está nos falando Essa noite Reconheça O teu erro Está na hora De voltar A caminhar Aleluias O Senhor Disse pro povo Moisés Disse que o povo Que marche Moisés E por que você Está parado Então Deus te chamou Para marchar Deus te chamou Para prosseguir Deus te chamou Para prosperar Mas você Insiste Em ficar parado Aleluias Enquanto você Estiver parado A tua tempestade Nunca vai se acalmar Porque você Tem um chamado Aleluias Quando a gente Fala Você tem um chamado Muitas pessoas Pensam que O chamado É só se souber Pregar Missionário Asvaldo Só se souber Louvar Não Você tem um chamado Para adorar Quando você está Sentado aí Também nesse banco Você tem um chamado Para adorar a Deus Adore ao Senhor Mesmo sentado Mesmo com as tribulações Adore a Deus Mesmo com a tempestade Mesmo com o barco Mexendo para um lado E para o outro Mas adore Aleluias Você precisa Prosseguir Aleluias Louvado seja O teu nome Aleluias Porque sei Que por minha Causa Vos sobreveio Essa grande Tempestade Disse Jonas Aleluias Mas a palavra de Deus Diz que aqueles homens Remavam Esforçando-se Para alcançar a terra É difícil Quando a gente está Na caminhada E a gente se sente No meio do mar E a gente tenta remar Para tentar sair Daquele sufoco É como se fosse um sonho Quando você está Tendo um pesadelo Que você tenta acordar E não consegue Muitas vezes A gente se pega Nessa situação A nossa vida Está tão Tumultuada A gente está Sentindo no mar Aberto E a gente tenta remar Tentando procurar A terra seca E a gente não consegue Sair do lugar A gente vai remando Aqueles homens Estavam remando E não conseguiam Alcançar a terra seca Porque a palavra de Deus Diz que cada vez Que eles remavam Mais o mar Se bravecia Eu vou aplicar isso Nas nossas vidas Por muitas vezes A gente luta A gente luta E luta E luta E as provas Ficam mais fortes E mais fortes E mais fortes Aposto Paulo Mas por que pregador? Eu vou te explicar A palavra de Deus Você entende Você entende que Quanto mais forte Quanto maior for Pastor Roberto Pregou aqui na terça Quem está vai lembrar Quanto mais gigantes Tiverem Mais pedras Você vai ter na bolsa Você entende? Tinha cinco pedras Na bolsa Porque eram cinco gigantes Mas só foi usada Uma Aleluias Vai ser necessário Remar mais forte Vai ser necessário Dar abraçadas Mais fortes Porque as tempestades São altas As ondas São grandes As dificuldades São maiores As provações São grandes Diárias Então não pense Que a tua vida Vai ser fácil Mas o que nos consola Aleluias É que a mão do Senhor Está estendida Para nós Mas somos nós Com o nosso medo Com a nossa pouca fé Que esquecemos Da mão do Senhor Estendida Mesmo Ele ordenando Que você venha Sobre as tempestades Mesmo Ele ordenando Que você venha Sobre as tribulações Mas você ainda Desacredita Que a mão dele Esteja ali Estendida para ti Aleluias E levantaram Jonas E o lançaram Ao mar E o mar Cessou A sua fúria Foi necessário Tirar o mal De dentro do barco Para a tempestade Acalmar Aleluias Foi necessário Tirar o mal De dentro Do barco Reflita um pouquinho Qual é o mal Que está dentro Do teu barco Talvez seja Desobediência Talvez seja Pouca fé Talvez seja Rebeldia Aleluias Mas Deus É conosco Aleluias Vou caminhar Para o final Aleluias E no versículo No capítulo 4 Aleluias Desculpe No capítulo 2 No final do capítulo 2 Depois que jogaram Jonas no mar A palavra diz Deveu um grande peixe E o engoliu E ali dentro Do grande peixe Deus Provou a Jonas Quem era Deus E ele fala No versículo 7 O que eu li Quando ele estava lá dentro Ele falou assim Quando desfalecia em mim A minha alma Eu me lembrei do Senhor E entrou a ti Senhor A minha oração No templo Da tua santidade Quanto mais Angustiado Nós estivermos Quanto mais De coração aberto Nós estivermos Para o Senhor Mais rápida A oração Vai chegar até ele Aleluias Glavado seja O nome do Senhor Desliga para mim Aleluias Jonas estava ali Dentro da barriga do peixe E ali ele começou A orar ao Senhor Ele começou A reconhecer O quão covarde Ele foi Com o chamado De Deus Não podemos Nos acovardar Com o chamado De Deus Aleluias Pessoas Estão perecendo Por causa Da nossa Covardia Nínive Estava precisando Da pregação De Jonas Porque o Senhor Tinha coisas Em Nínive Para tratar As vezes Você olha Para alguém E fala assim Ali já é perdido Não tem mais chance Senhor Naraheimunda Eu quero te dizer Que para Deus Tudo tem Com certo Então não Então não deixe De pregar Para aquele Que você Pensa Que não tem Mais chance Porque para Deus Tem com certo Mesmo Nínive Ser uma cidade Corrupta Como ela era Para Deus Ela tinha com certo Porque tinha 120 mil E eu vou encerrar No versículo 9 Te mostrando Que Deus te deu Um chamado Você vai fugir Ou melhor Você está Fugindo Do teu Chamado Você já Foi engolido Pelo grande Peixe E ainda não Percebeu Você está Dentro da Barriga do Peixe Aleluia Mas está Faltando Você orar Igual Jonas Orou Está faltando Você reconhecer Igual Jonas Reconheceu E eu quero Te dizer Que Jonas Fugiu Foi para dentro Do barco Foi questionado Porque ele estava Fazendo aquilo Foi engolido Pelo grande Peixe Fugiu Do seu Chamado E no versículo 9 vai dizer Que ele voltou Para onde Deus tinha Mandado Ele ir Aleluia Você entendeu Não adianta Você fugir Você vai Voltar Para onde Deus te Chamou Sabe Por quê Porque o fogo Está aceso Dentro dos Teus Ossos Aleluia Aí Jonas Fala bem assim Para o Senhor Senhor Eu te ofereci Sacrifício Com a voz De agradecimento Olha o que Jonas fala E o que Hoje em dia Está muito Em falta O que Eu votei Eu pagarei Eu não vou Nem entrar Nessa questão Do Senhor Vem a salvação De Jonas Para encerrar Olha o chamado De Jonas Falou Pois o Senhor Ao peixe Falou o Senhor Ao peixe E o peixe Vomitou Jonas Em terra Qual é a terra? Em Nínive Foi necessário Jonas Entender De que o chamado Dele Estava em Nínive Eu quero que você Reflita esta noite Onde está O teu chamado Talvez É necessário Você retornar Onde esteja O teu chamado Porque Deus Está te dando A chance De você Voltar Ao teu chamado De uma forma Amorosa E não Dentro De uma barriga De um peixe Vomitado Pelo peixe Querendo Ou não querendo Você vai Cumprir O que Deus Te ordenou Amém Agradeço A minha oportunidade Agradeço 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 Agradeço